E aí, galera, está começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais N reprises durante toda a semana. Aproveitando que você está aí no seu celular ou no seu computador, curte o nosso canal no YouTube. Olhei ontem, 253 mil visualizações. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Graças a vocês, quero agradecer a galera. Eu recebo e-mail da Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Bertioga e Sul de Ilhabela. E em breve teremos grandes novidades na TV Santa Cecília. Quer saber onde eu estou? Só depois da abertura. Rola a abertura aí, meu. A gente vai falar de uma coisa agora que não tem volta. que é o transporte movido à eletricidade. Então, vindo para cá, eu estava até falando para o Marquinho, né, Marquinho? Eu vi um BMW i3. É muito legal, né? Lindo, lindo. Não tem volta. A partir de novembro, os carros, e por consequência as motos também, terão benefícios já do governo por ser elétrico. Então, isso é a partir de novembro. E eu trouxe o Adilio aqui para a gente falar da Move. Eu tenho uma, tenho usado com frequência, não envelopei a minha ainda. Vai envelopar. Casa de ferreiro, espeto de pau, né, mano? Estou envelopando o barco, o carro e a minha moto ainda não envelopei. E, cara, isso aqui é sensacional. Então, eu trouxe o Adilio aqui para a gente falar um pouquinho. Primeiro, como surgiu a ideia de trazer essas motos elétricas, que eu achei sensacional? A Move, Detal, a Move foi um projeto que ela começou com uma brincadeira. Chegou eu, o Davi, o Alexandre, que está escondidinho ali. A gente comprou três Moves e saímos para andar na orla da praia. Daí o pessoal, pô, aonde vende isso? Eu falei, eu vendo. Mentira. Daí, eu vendo. E daí, o que aconteceu? Segunda-feira eu mandei o cadastro para a Move e tudo. Eu me interessei porque é um negócio que é fantástico. Daí aprovaram o nosso cadastro. E hoje nós temos revenda da Move em Santos. Nós temos Jurerê Internacional, Itajaí, Praia Brava. Só lugar ruim. Sul de Minas. A gente está avançando aí para o Brasil. É um produto fantástico. Ela tem 100% elétrico. A qualidade também no pós-venda. Não é só comprar sua Move e você sair daqui. Não, você vai ter revisão. Você tem garantia de seis meses. A gente busca a fidelização com o cliente. Amanhã você quer trocar essa Move. Você vai dar como base de troca. A gente vai receber na troca de uma nova. A gente já está com linhas de financiamento. Que é uma linha verde no Banco Santander. Nós temos um parcelamento no cartão de crédito. A gente está aqui para atender. Está sendo um avanço muito grande nas vendas. Num crescimento constante. A gente não teve parada de crescimento. Por quê? Como você falou, é uma inovação. É um produto que não tem volta. É um produto fantástico. As rodas seguras. Ela é extremamente confortável. Freio a disco nas duas rodas. Nas duas rodas. Tem amortecedor. Tanto dianteiro como traseiro. Bluetooth. Você pode ir escutando. Curtindo a música. É fantástico. Você pode escutar até o Electra. Na sua Move. É um produto... A gente está aqui. A gente tem test drive. A gente leva a Move até a sua casa para você andar. Não depende de você vir aqui. Nós vamos até você. O que eu falo. O nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Então, a gente vai até você. A gente busca a sua Move. Caso você queira. Para fazer revisão. A gente tem todo esse atendimento diferenciado. A gente tem todo esse atendimento. A gente vai ver com o Google. A gente vai ter développa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quer ver, Marquinho? Pega a bateria lá. Vamos lá, Marquinho. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe é ao vivo. Ó, a bateria. Esse é o Marquinho. É o nosso vendedor oficial aí. E a nossa bateria, o que que é? Uma maletinha. Com essa maletinha, o que que acontece? Você leva pro seu apartamento, tá? Ela é presa com velcro na sua moto. Pra quê? Pra não fazer, pra não dar aquele atrito, pra não fazer nenhum tipo de barulho, tá? Então, você carrega num carregador bivolt, 110-220. Você coloca na tomada do seu apartamento, tá? É uma tomada normal, tá? É uma fonte, como fosse uma fonte de computador. Tá? Então, o que que você faz? Você colocou... Olha como é simples. Não requer prática, nem tão pouca habilidade. Você clicou aqui. Na hora que você clicar, vai aparecer uma luz verdinha. Clicou na tomada, essa luz vai aparecer vermelha. Vamos fazer. Vem cá. Tá carregada a bateria. Se ela não tivesse carregada, ela estaria vermelha, tá? Daí funciona uma ventoinha. Na hora que parou, essa ventoinha diz que a bateria tá carregada. Aí aciona o verde. Tá? Essa bateria tá carregada. Então, ela é muito simples o carregamento. O tempo pra dar uma carga total? Em torno de quatro horas. Tá? Quatro horas, você dá uma carga total. Você tem uma autonomia em torno de 40 quilômetros com essa carga. Ou duas horas e meia. Ou seja, Santos, uma cidade pequena, você vai sair da ponta da praia pra ir até o centro. São oito quilômetros. É, você usa, né? Eu uso. Então, você vai e volta duas vezes sem dar carga. Pô, tá na dúvida? Chegou no trabalho, pega a maletinha, sobe, espeta do lado do seu computador. Deixa ela carregando na hora de ir embora. Você vai embora com certeza com a carga cheia. E um detalhe, você, por carga, você gasta 30 centavos de energia. 30 centavos de energia é muito barato. Então, você fala, é totalmente hoje viável. E um preço que ela não é astronomicamente cara. É um preço muito, esse preço ele foi muito estudado pra gente chegar. Hoje a gente tem essas motos a partir de R$ 7,990. E são motos completinhas, já com Bluetooth. E daí temos as personalizações. Mas ela tem a opção de um e dois lugares. Entendeu? É muito legal. É muito legal. Então, é isso. Move Motoelétrica não tem volta. Eu assino embaixo e já tenho a minha. Tá esperando o quê, Malano? Se liga aí, programa na moral. Tchau. 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 Tchau, tchau.